4 horas e 3 minutos, Simon Lima já está aqui com a gente e a gente continua atualizando essa editoria policial com informações do MeioNews.com. Boa tarde, Simon. Boa tarde, Nájula. Boa tarde também, nossos queridos ouvintes. Boa tarde, nossos queridos espectadores. Olha, a gente traz aí atualizações. Sexta-feira a gente trouxe aí a questão da prisão dos dois filhos do ex-deputado Fernando Monteiro por tráfico de drogas sintéticas. E hoje a gente tem uma atualização aí, viu, Nájula? Vamos lá, a gente começa com esse caso, então. Olha, na manhã de hoje, o DENARC, através da Polícia Civil aqui do Piauí, prendeu um DJ que é identificado como Francisco Caio Agostinho, conhecido como cabeça da organização criminosa e por trás da venda, da comercialização de drogas sintéticas aqui no Piauí. Ele foi preso no bairro Parque Sul, que fica aqui na zona sul de Teresina. Tanto ele quanto os dois filhos do ex-deputado Fernando Monteiro fazem parte de uma quadrilha de produção e comercialização de drogas sintéticas que vem lá do Ceará e vem a se propagar aqui no estado do Piauí. O DJ, como eu comentei, é o cabeça, ou seja, ele transportava, ele comprava, ele revendia, tudo era coordenado por ele, segundo relatou o delegado Samuel Silveira. O delegado ainda pontuou que uma médica está foragida e outro DJ também, identificado como Felipe, também está foragido. Então, faltam esses dois criminosos, esses dois envolvidos nessa associação criminosa que a Polícia Civil ainda vai continuar investigando a fim de prender eles. Ou seja, é uma quadrilha de fato especializada que eles compram essa droga sintética e vale ressaltar que essa droga sintética é meio com a mistura de outras drogas, como o delegado pontuou e que torna muito perigosa. Então, eles fabricam de fato essa droga sintética, traz aqui para o Piauí e eles aproveitam para vender, comercializar esses entorpecentes, principalmente em casas de evento, durante a madrugada aqui na nossa capital e no nosso Piauí. Como eu comentei na sexta-feira, os dois filhos do ex-deputado Fernando Monteiro, identificado como Fernando Filho e Lauro Alberto Calvacante Monteiro, foram presos por tráfico de drogas, hoje, na manhã de hoje, no bairro Parque Sul, aqui de Teresina, foi preso o cabeça dessa organização criminosa e agora a Polícia Civil vai continuar investigando a fim de prender uma médica e outro DJ, que é o DJ Felipe. Então, tem aí, esses dois criminosos estão foragidos, a Polícia Civil não falou para nós, ela não nos comunicou a identidade dessa médica, apenas mesmo a sua profissão. Então, está aí, é apenas uma atualização que a gente traz, toda a matéria completa está lá no Meio News, a gente teve aí algumas explicações do delegado Samuel Silveira, que é coordenador e que está à frente dessas investigações, Nájula. Portanto, aí, mais uma atualização desse caso e a gente aguarda a prisão dessas pessoas que seguem foragidas. Isso, só queria enfatizar mais um pouco que o delegado pontuou que o uso dessa droga, eles costumam usar como função energética. E ela funcionaria como uma espécie de uma mistura de todos os malafélicos que as drogas tradicionais têm, como a maconha, a cocaína e o crack. Ou seja, então são drogas fortes por si só, drogas que, de fato, trazem ali um... Que prejudicam diretamente o psicológico dessas pessoas, desses usuários. E agora a gente vê aí pessoas que têm uma profissão, que têm ali um cargo superior, que têm ali um... Como é que eu posso dizer? Essa função acadêmica superior, como o caso da médica, que é o que me chamou muita atenção citar ela, porque, de fato, é um profissional da saúde e está envolvida aí com esse tipo de droga que, infelizmente, está sendo desarticulada... Aliás, infelizmente não. Que, felizmente, está sendo desarticulada aí pela Polícia Civil aqui do nosso Estado. Infelizmente, por colocar em circulação esse tipo de entorpecente, que, com certeza, vicia mais rápido e que também destrói o organismo muito mais rápido de quem consome. Isso, e principalmente afeta bastante essas pessoas mais jovens, né? Porque, como o delegado pontuou, essa droga, essa comercialização, ela costuma acontecer principalmente nesses bailes, nessas festas noturnas, e que ocorre bastante aqui em Teresina. Não é à toa que esses envolvidos aí foram presos aqui na região metropolitana da nossa cidade. E esse último, que é o Cabeça, conforme o delegado Samuel Silveira pontuou, foi preso aqui no bairro Parque Sul. Então, de fato, esses traficantes aí que andam disfarçados, que possuem um histórico curricular de alto nível, de alta classe, estão envolvidos com esse tipo de crime, com esse tráfico de drogas sintéticas, que é muito mais perigoso do que qualquer droga comum, como bem pontuou o delegado.